O jurista e especialista na área criminal Luiz Flávio Gomes fez a abertura do evento. Os temas abordados foram as investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal. A Lava Jato hoje é a maior revolução que já se fez na justiça criminal brasileira. Isso se deve muito às delações premiadas, em que o sujeito confessa que participou do crime e entrega provas. Facilitou muito a justiça. No entanto, agora, com tantas delações e tantos nomes envolvidos, o grande risco é que estas castas todas perigosas e poderosas vão tentar bloquear a Lava Jato. Daqui para frente, a perspectiva é essa. São muitos nomes envolvidos. São muitos nomes. E vamos, então, agora saber se o povo está mesmo junto com a Lava Jato e vai dar apoio para a Lava Jato. Ou se o povo também vai perder sua energia, sua força. Com isso, a Lava Jato acaba. A atuação das mulheres nas delegacias e as questões ligadas à Lei Maria da Penha também estiveram em pauta na primeira noite do seminário. Nossa lei vai fazer 10 anos e o Brasil, há pouco tempo, nós éramos o oitavo país que mais matava mulheres. Agora, a gente piorou a nossa situação. Estamos em quinto lugar. Então, na verdade, a gente tem uma lei muito boa. Ela é considerada uma das três mais avançadas no mundo. O problema é que o que está no papel, muita coisa não sai do papel. A sociedade, infelizmente, tem uma tolerância à violência contra a mulher. Quando a gente fala de violência contra a criança, a sociedade não tolera. Mas quando a gente fala de violência contra a mulher, um percentual muito alto vai dizer frases como do tipo em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O que acontece dentro de casa interessa só aquelas pessoas que moram naquela casa. Então, essa forma de pensar essa cultura atrapalha muito a questão do combate à violência contra a mulher no Brasil. O evento segue até quarta-feira com assuntos sobre investigações no crime organizado e lavagem de dinheiro. O tema da DEPOL, a campanha deles é Delegados Unidos contra a Corrupção. E como o caso da Lava Jato também está em alta, vamos dizer assim, na mídia, com todos esses desdobramentos, se sentiu uma necessidade de mostrar como a coisa funciona também na parte interna. Mostrar bem essa parte de investigação criminal, inquérito, como funciona. Principalmente com relação a como flagrar corrupção nas vias extrajudiciais.